Seis aeroportos brasileiros foram concedidos à iniciativa privada. A partir de agora, os terminais de Goiânia, em Goiás, Palmas, no Tocantins, São Luís e Imperatriz, no Maranhão, Teresina, Piauí e Petrolina, em Pernambuco, serão geridos pelo Grupo CCR, que já opera no aeroporto de Belo Horizonte. Antes, esses locais eram administrados pela Infraero. Com a concessão, os terminais receberão investimentos de R$ 1,8 bilhão.